E aí galera, aqui é o Jean Paulville e hoje vamos de PVP, faz tempo que eu não trago um PVP aí pra vocês Opa! Vou pegar isso aqui tudo Eu não tinha visto a loja hoje ainda Mas é isso aí galera Vamos lá, eu não consegui chegar no prato ainda Mas o que eu mais estou querendo aí, chegar na classificação 35 É pra ganhar Isso aqui, ó Vamos Eu quero ganhar esse traje de ciborgue, mano Vai deixar meu boneco muito roquista, mano Meu boneco tá todo pelado aí Com barriga de fora, isso não é coisa de Isso não é coisa Para um personagem Indiano Não é não? É isso aí, então Vamos lá, vamos carregar aqui Esperando carregar Vamos logo, porra Ah, Jesus amado Ah, mano Eu podia cortar, né? Mas eu vou fazer vocês esperarem junto com a minha Aê, carregou Vamos ver se a gente consegue ganhar Deadly Hunner Nível 13 Nunca joguei Cachorro filho de uma puta Não para de latir um minuto Que desgraça, véi Mano, o cachorro é um saco por causa disso, véi Eu sou muito mais fã de cachorro que de gato, mãe O cachorro só late quando eu tô fazendo a porra do vídeo, mano Que ótimo O cachorro fica puto com a minha voz fraca Ali Nossa E mata logo meu... Ah, véi Tô perdendo até a concentração Vamos lá, deixar o... Nossa, que violência, meu amigo Que violência Rataria contra rataria Vamos ver o que vai arrumar Nossa, agora calamitou Não Tirou o dano logo do meu time Agora o cachorro tá pegando espírito Não sei se tá dando pra eu ouvir Sacão Não matou a porra do Jimmy Vamos lá Tranquilidade Olha, véi Deck Fantasia é um saco, mano Deck Fantasia É um saco Vou matar esse bicho aqui Que rato a gente resolve na maciota, né, mano Mas... Ah, não, mano Caralho, mano Tipo assim, Fantasia Não sei se é o melhor deck Mas com certeza É o mais chato, mano O maior tema, né O deck Fantasia é o tema mais chato Não tem como, véi É, Magia de Pinto Crescido Ali, ó Nova vai tomar no cu Apesar que Raio é de Aventura, né Mas... Raio também é chato Tipo assim O tema Aventura é muito papum, né, véi Mas o... Fantasia tem esse negócio de escudinho É... Aí, ó Vai transformar todo mundo em galo Quer ver? Negócio de transformar todo mundo em galo É... Clá de gancho Tipo assim Eu não tô criticando quem usa, Fraga Mas pra mim, como jogador Eu sou meio contra A Fraga é tipo É... Como se fosse um clã, né, mano Se você é o clã da Aventura Você gosta das cartas da Aventura Eu sou o clã da Aventura, mano Apesar que a minha carta favorita é do tema Ficção Científica Eu gosto muito do tema Aventura Vamos ver se vai gastar outro raio no meu... No meu, Kyle Ah, esse stand também é insuportável Vai pra vala Vai lá Vai lá Viu? A estrela do meu deck Ganhou o jogo Apesar que ela não brilhou hoje Ela deu o último tiro Vamos lá Vitória Vamos jogar mais uma Não vai dar pra chegar no rank 35 nesse vídeo, mas... Eu queria muito chegar no rank 35 por causa da roupa, mano Porque... Tudo bem que vai dar 250 de ouro É... Vai dar 250 de ouro Quando... 250 de money Quando chegar no rank 50 Mas... Sei lá, viu, mano É... Opa! Isso aqui me agrada, hein Mas depois a gente upa isso Que delícia Mais 9 de ataque, mano Achei que o jogo tinha ficado no mudo Ou mais uma Vamos esperar juntos, né, mano? Vocês são pacientes igual a mim Então vamos esperar Vocês estão aí ainda? Estão aí ainda, galera? Vocês não me abandonaram ainda? Então vamos pra mais uma partida Os remanescentes Que ficaram até essa parte do vídeo Hoje eu só... Vocês estão percebendo que eu só estou falando merda, né? Hoje eu estou meio louco, mano Mas vamos lá PVP Vamos acabar com esses caras Kevin Fetterick Novato contra mim também Nunca joguei contra essa pessoa Vamos lá Tenho tendo muitos novados, hein? Estou gostando de ver Vamos lá Porque antigamente, galera Só dava as mesmas pessoas sempre, mano Vamos dar um raio Ah, não Gasta raio com... Ah, mano É foda, velho Katmambuda também Katmambuda Eu diria que foi o que sobrou De mais forte no deck Nesse deck Místico, né, mano? É o que sobrou de mais forte Olha a bola de fogo, mano Que violência Vamos mandar a rataria, velho Olha só, mano Os caras estão violentos Será que esses caras assistem os vídeos, mano? Ou será que é só medo do Kyle mesmo? Porque quem assiste meus vídeos, mano Eles já sabem que destruiu o Kyle Acabou o meu jogo Mas é bom, galera Que eu sei que Quando uma pessoa foca o meu Kyle Eu sei que É porque assiste os vídeos Então eu fico triste Mas fico feliz, né, mano? Estou feliz e puto É, mano Complicou, hein? Filha da puta Bola de fogo realmente É a coisa mais chata do mundo Só que o cara fica meio sem energia, né? Vai fazer o que? Vai lutar contra o meu... Ai, ó Optou em bater no meu Stan Mas o Stan O Clyde dele focou certo, velho Que desgraça Vamos lá, um hitzinho Dois hits? Ah, não Vai ficar me encarando, mano? Vamos mandar o Jimmy a gente da lei E a Raid Calamidade aqui Pra ficar meio neutro Só pra ver o que ele vai fazer Vamos mandar o nosso Kyle Pistoleiro Vamos ver se ele vai focar em derrotar o Kyle Pistoleiro Vai ficar de boa Vamos jogar a bola de fogo aqui, ó Beleza Agora tá ganho o jogo Se a gente segurar 40 segundos, tá ganho o jogo Aí mandou a bola de fogo Agora a gente tem duas chances de ganhar o jogo, ó Vai curar Vamos dar a rataria aqui E o astronauta nela Aí como o rato... Nossa, olha aqui, filho da puta, né Vamos mandar a Tempestade de Flechas Vamos mandar o Clyde Gancho aqui Só pra segurar a onda Pra ele focar o Clyde Gancho Xerife Cartman Xerife Cartman a gente vai tancar bastante aqui Agora é só esperar 10 segundos, 9 Tô contando errado, mas tudo bem Aí é aquele momento Você tá com o dedo apontado aqui, ó E o cara sabe que vai morrer ou não, ó Pá Boa Aí galera, o PVP sem range, hein Faz tempo que não tem isso aqui no canal do Paul Ville, hein Todo PVP do range, mano Aí vai cair o Lucas Felinto no próximo Vamo lá, galera Mais uma Beleza Vamo lá Mais uma Mais uma Eu acho que eu vou... Essa vai ser a última Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E como eu gravo pelo celular E a minha memória do meu celular não é a maior do mundo Fica meio lombrado Mas se vocês gostam dos vídeos de PVP Pô, galera, me fala o que vocês gostam de ver Porque de vez em quando Eu sempre tenho que trazer vídeos diferentes Mas se vocês me falarem que preferem ver PVP Ou preferem ver o Panacarta Ou preferem ver vídeo editado Me fala aí que eu vou focar Fraga Eu tô tentando trazer um vídeo por dia Antigamente eu tentava trazer dois Mas acho que um vídeo por dia fica mais elaborado Porque senão eu fico soltando os vídeos tudo Fica acabando... Fica três dias sem conteúdo Aí é foda, né, mano Mas me fala aí que vocês gostam de ver Vocês gostam de ver mais PVP Porque tem dias que, tipo assim Como o Sotipak não fica lançando muito Coisa nova Tá lançando aos poucos Como tá no beta Eu fico pensando O que eu vou mandar? O que o povo quer ver? Aí eu posso pecar em alguma parte Então me ajude aí a me tornar Fazer um conteúdo melhor Que você queira assistir, tá bom? Então é É isso Vamos esperar aí juntos Próximo adversário Vamos ver se a gente encontra um desconhecido Um conhecido dessa vez, né, mano Conhecido Vamos lá Leopoldo Leopold Esse aí é rank 35 Já é prata, hein Tem que tomar cuidado com esses pratão aí Vamos lá Deixa o cara começar Ah Eu não ia mandar rataria Mas meu dedo foi direto na rataria Então deixa a rataria lá Deixa... Como diria a revelação Deixa acontecer naturalmente, mano Está no programa aqui? Não Está no programa, não Deixa a raid calamidade Que ela vai tancar um tiquinho Tá Fogo Comissão de frente Vamos jogar os caras na frente, ó O Clyde sobreviveu O Clyde não Eu confundo o Stan com o Clyde, mano Eu mereço morte Não mereço Enforça a Timmy aqui, ó Timmy não é Timmy, Timmy Pelo amor... Isso, Ike Fica parado aí Isso Fala, não pode largar agora, né Celular Bora, os astronautas Esse cara, ele Tem umas cartas nível 4 É, eu acho que isso aqui a gente perde Essa aqui a gente perde, viu O cara tem muita carta nível 4 Eu também tenho algumas cartas nível 4 Então isso não é desculpa mais, né, mano Só não pode realar Bom, esse Ike Esse Ike também, galera Tem uns inscritos aí me falando pra usar ele Realmente, ele Quebra muito galho, viu Eu vou perder essa Vou perder essa, gente Vou mandar um bom Muito bom aqui Porque esse cara é bom Aí, ó, galera Gentileza gera gentileza, viu, mano Tem um moleque aí que fica me dando hate, mano Moleque chato Até sair do grupo lá do WhatsApp por causa dele, mano Cara, seja gentil, mano Eu te bloqueio de todas as redes sociais Por quê? Porque você é muito chato, mano Se você fosse gentil, igual esse cara, Leopold Eu ia conversar com você de boa Mas você é muito chato Você me procura em todas as redes sociais Pra encher o meu saco Faça conta fake no YouTube Que eu descobri que aquele hate daquele último vídeo foi você Só pra me encher, mano Você me ama, mano Você me ama Você tá apaixonado? Tá ligado, mano? Tipo assim, quando... O povo do grupo sabe quem que é Quando tirar ele, eu volto pro grupo Mas, cara, ele é muito insuportável, mano Moleque sem noção E os caras não banem o moleque não, mano E ele fica fazendo... Vai, quando eu descobri que ele fez Conta fake pra me dar rage, mano Puta que pariu, mano Vai assistir seu Lucas Neto, seu Felipe Neto, mano Falou, mano Falou, mano Ó Pá Por que que não deu dano? Ih, lagou ali Vocês viram, né? Aí você brincou com o meu coração, jogo 9 de dano ali Falou, meu amigo Será que eu ganho ainda? É, dessa vez ele não foi gentil Não, será que eu vou ganhar, gente? Se eu ganhar ia ser bonito, hein? Bola de fogo é minha rola, meu irmão Apesar que eu também uso, né, viu? Critico até eu mesmo Vamo lá Ah, mano Enfia esse peito no seu cu, arrombado Aí, ó Gentileza gera gentileza Mas crítica gera crítica também Então, eu trato... Não é porque, tipo assim Tudo bem Eu tenho um canal no YouTube e tal Mas eu vou tratar as pessoas do jeito que ela me tratar Mas se você me tratar gentilmente Vai dar empate Se você me tratar gentilmente, galera Com certeza vai ser gentil Vou te mandar salve Posso fixar seus comentários no coração, mano Mas se você não for gentil Eu não vou te xingar Porque eu vou estar me rebaixando muito se eu xingar Mas eu vou simplesmente te bloquear, velho Vou te bloquear Não vou te dar moral Então, tipo assim Eu não ligo de você me adicionar no Face De você me adicionar no Instagram Que eu vou trocar ideia Com certeza Se você quiser me mandar convite É muito fácil Eu só não vou dar link Não vou falar Mas se você quiser Você me procura Que você vai me achar fácil, mano Eu troco ideia tranquilo com você, mano Só peço gentileza, mano Porque a vida, assim No ao vivo já é um saco Aí eu venho na internet pra relaxar Aí vem um molequinho de De 10 anos Ficar me procurando no Facebook Me procurando no WhatsApp Pra ficar Sei lá, falando mal Salvar a imagem minha Pra ficar criticando no grupo Aí é foda Mas é isso aí, galera Vamos relevar, né Porque todo youtuber que se preze Não que eu me considere youtuber Todo cara que tem um canal no YouTube Que se preze Tem que ter um hater Mas é isso aí Mas eu dou graças Que temos mais gente aí Que gosta do meu canal Que é gente boa comigo Porque tipo assim Hater é normal, né Mas um hater que acompanha Todos os seus vídeos Só pra te xingar é foda Mas Tamo aí Vamos continuar Um vídeo por dia Deixa o seu favorito Pra ajudar o povo Se inscreva no canal E até a próxima Falou E até a próxima